Fala galera, bom dia pra todos aí galera, que acompanha a gente aí no nosso canal, deixa aquele like, pra gente vai ser muito bom, tudo bem gratificante pra gente aí galera. Comida custando galera, a gente tava aqui dando comida pro saguinho de novo, vem aqui período de inverno, já tá começando já o pessoal ar até plantar, vou mostrar aqui galera pra vocês aqui é. Olha galera, eu cheguei aqui pra dar comida pra eles, pra ver que eu tava com o disco no vinho, tá tudo aqui rodeado de mim aqui ó, um aqui pulou nas minhas costas, pra ver a timidade que ele tá comigo ó, aí outro aqui ó, chegou aqui agora ó, e tudo rodeado assim galera, assim ó, e assim né, a gente tá assim, fazendo nossos vídeos assim, tava postando com eles, ficou timidade comigo assim ó, aí outro aqui nas minhas costas, aí só pulou nas minhas costas ó, ó, no graça aqui ó, outro aqui ó, no meio do mato galera, você pode ver aqui ó, abri aqui a câmera aqui ó, aqui galera, tá tudo arado essa terra aqui ó, vocês podem ver aqui, é tudo arado aqui, graças a Deus aqui, vai ter um bom inverno pra gente, como sempre a gente tá dando aqui comida pra eles ó, tem dois aqui em cima de mim aqui ó, ó que massa aí ó, e no chão galera, tá assim ó, um dia de sonhinho ó, aqui no poste tem outro, ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, vamos dar comida pra vocês ó, é aí, vamos dar comida pra vocês, pra vocês aí meus amigos, ai que massa aí, cara no meio do mato, gente, gente no meio do mato galera assim ó, um bichinho desse aqui, selvagem aqui ó, as costas da gente aqui ó, gratificante demais isso aí, ai que massa aí, e não vai dar comida pra vocês, viu, tudo agora aí, ficou só uma agora aí, ó, ó gravamente que não dá comida pra eles, ele não sai do meu pé ó, aqui ó, tá aqui nos aranos aqui ó, ó, aí eu trouxe uma manga pra eles, e vou dar pra eles ó, ele tá gastando alimento pra comer ó, ó, tá aqui ó, outro ali no chão ó, tá aqui ó, outro ali no chão ó, tá aqui ó, eu mando a caroa ali ó, aí agora eu vou dar uma manga pra eles ó, não sai nem com a porra ó, 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 vai pra câmera aí ó, ó, tá vendo? Valeu galera, lembrando galera que continua no vídeo aí no próximo vídeo que a gente vai fazer, a gente continua aí dando uma manga pra ele aí, acompanha a gente aí galera, valeu!